Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Gente, tem bastante dessas receitas no canal, mas a gente vai fazer uma diferente hoje, que é picolé gourmet de iogurte. Gente, já não estou suportando o calor aqui no Nordeste, está muito quente. Em Pernambuco já está muito quente e tem que fazer um picolézinho para refrescar. E também é uma boa ideia para a revenda, viu? Vamos lá para os ingredientes. Vamos precisar de um litro de leite, de qualquer marca, viu gente? Não estou fazendo comercial não. Um litro de leite, um creme de leite, um leite condensado e 500 ml de iogurte. E vamos lá para o mais importante, né? Que é fazer. Não, está muito quente. Tive que dar uma paradinha. Eu faço o bolo para fazer um picolézinho, porque eu não estou suportando o calor. Aí aproveitei para trazer para vocês a receita. Ainda tive que nem colocar, gente, tudo nas vasilhinhas que estão ocupadas. Agora vamos colocar o iogurte. E agora é só bater tudo. Pronto, gente. Já bati por cerca de dois minutos. Gente, eu vou usar esse saquinho aqui, ó. Cinco por vinte e cinco. Como eu tenho essa calda de morango, eu vou dar uma decoraçãozinha, uma calda de para-solvete. Mas é opcional, viu? Para a revenda você pode colocar morango dentro, fazer a decoração que você quiser. Vou procurar aqui mais trabalho para mim. Olha, gente. Você desce com ela e depois eles se misturam. Muito bom um funil, gente. Você tem um funil, ajuda muito você. Vou encher um aqui para mostrar para vocês. Eu gosto de colocar essa calda quando não de morango, sabe? Mas esse é de iogurte, mas eu coloquei. Eu deixei a calda muito em cima. Vou encher aqui mais um para vocês verem. Depois mexo tudinho. Encho tudinho e trago para vocês verem, tá? Mas olha como fica, gente. Não é de morango, não. Porque eu já tenho uma receita de morango, viu? Esse é de iogurte. É uma boa opção de venda, gente. Agora para o verão. Nossa, como aqui já está quente. Já está... Mal começou a primavera. Pernambuco já está pegando fogo. Isso aqui é opcional. Você pode cortar morango, colocar. É o coração que faz a você. Fica a seu critério. Pronto, gente. Vou amarrar esse. Vou encher todos eles e volto para dizer a vocês quantos picolé deu, tá bom? Pronto, gente. Terminei de colocar o picolé no saquinho. Rendeu 17 unidades. Rendeu 17 unidades. É vocês que vão fazer para revender. Vocês calculam aí. Dá para vender a 2,50, 3 reais. Porque esse picolé é gourmet. E eu gastei 12 reais. E rendeu 17 unidades, viu? Aí vocês calculam na sua cidade. E agora eu vou colocar na geladeira e depois eu volto para mostrar. Pronto, meus amores. Acabou de ficar pronto o nosso picolé gourmet. Está aqui essa delícia. Já provei. Está bem cremoso. Eu vou partir um aqui para vocês verem. Essa delícia de cremosidade. Gente, olha isso. Aqui nossos picolé. Vocês viram que no começo do vídeo eu falei que eu gastei 12 reais. E deu 17 picolé. Então é uma boa dica de renda para vocês venderem. Tá bom? E aqui, gente, é um pouco do meu trabalho. Quem é novo no canal, trabalha fazendo bolo. Está aqui. Acabei de fazer essa maravilha. E que Deus abençoe vocês. E fique com Deus. Tchau! Tchau!